Direto aqui da rodovia MG 179, rodovia que liga Pousa Alegre ao Fenas, mais conhecida aqui como Curva da Ferradura KM73, onde houve um acidente na manhã desta quinta-feira. O acidente envolveu três veículos, uma van escolar particular, carregado aí, transportando sete pessoas, uma delas motorista e mais seis trabalhadores, eles estavam deslocando de Silvia Nosso para uma fazenda aqui próximo, e o Onix, transportando aí apenas o motorista, que é um médico residente, ele seguia de Alfenos para Pousa Alegre. Já no doblô, é de Itajubá, uma doblô aí, que segundo informações é uma ambulância descaracterizada, da prefeitura, ele seguia aí de Itajubá para Alfenas. Nele, haviam três pessoas, motorista e mais dois pacientes. Segundo informações no local aqui, os militares me contaram que o Onix seguia Alfenos a Pousa Alegre quando saiu de pista e acabou batendo na lateral da van, e em seguida bateu de frente com essa doblô. Vamos ouvir agora o sargento do Corpo de Bombeiros de Pousa Alegre para mais informações sobre esse acidente aqui na MG 179. Bom dia a todos aí. Primeiramente, assim que a guarnição chegou no local, nós verificamos aqui, são três veículos, sendo que um bateu no primeiro veículo na van, perdeu o controle e bateu de frente com outro veículo. Sim, o terceiro veículo a ser atingido, o condutor é um médico e ele precisou ser desencarcerado, precisamos retirar as ferragens em volta dele, porque ele estava com uma fratura de femur. E em seguida, que nós conseguimos liberar essas ferragens em volta dele, nós conseguimos fazer a retirada dele e mobilização. Outra coisa, lá na outra van escolar ali, que é particular, eles estavam carregando, transportando trabalhadores, né? Graças a Deus, nenhum deles teve ferimentos. E o que pode ter acontecido aqui a princípio, né? Uma hipótese? É que é difícil de saber, né? Porque estava cedo aqui, então a gente não sabe qual foi a causa do acidente, né? Faz um resumo pra gente. Então foram três veículos no total, né? E quantas vítimas? Foram três veículos, uma vítima no primeiro veículo e três vítimas no terceiro veículo, onde estava o médico. Uma van escolar onde não teve feridos, o primeiro veículo é um veículo de passeio, um gol, e o terceiro é uma do bloco da prefeitura de Itajubá. Vai ter perícia? Não sei te falar, porque nós estamos aguardando a chegada da polícia rodoviária que vai tomar essas medidas aí, em questão de perícia no local. Tendo em vista que tem veículo oficial aqui, de prefeitura. O carro acabou se perdendo aqui na curva, viu? Sim, foi assim, foi às seis e vinte da manhã. Eu ia ir no sentido de Silveianópolis, a município de Senhora da Mata, e no quilômetro setenta e quatro, que na famosa cor da ferradura aqui, o motorista vem em alta velocidade, se perdeu na curva e pegou na lateral do meu veículo, uma van escolar, e bateu na lateral e danificou a van ali. Mas nada grave, não teve nenhuma vítima no meu veículo, nenhuma vítima, graças a Deus. E eu também, não aconteceu nada, graças a Deus, Nossa Senhora Parcida abençoou nós aí. E estamos aí, esperando agora aí a perícia chegar, para fazer a perícia, para nós ver o que vai dar aí no final aí. Você estava seguindo Silveianópolis com a fazenda aqui ao lado, né? É, né? Estava saindo do Silveianópolis com a sentido da Sonora da Mata. E chegou aqui na curva, como eu falei, na famosa curva da ferradura, estava, o veículo se perdeu na curva e vem batendo na minha lateral e pegou uma ambulância de Itajubá, bateu de frente com a ambulância. E comigo, graças a Deus, com meus parceiros, nada mais, só varia mesmo. E é tudo do sexo masculino que está no seu avan? Tudo, tudo, graças a Deus, tudo. São tudo masculino, só que está tudo em paz, graças a Deus. Já estão tudo em casa, a outra avan minha veio, deslocou o pessoal tudo de volta para casa, já está tudo em paz, graças a Deus. São sete pessoas no total com você? Comigo, são sete pessoas comigo. Outra coisa, nesse veículo, era um médico, né? Que estava no veículo ali dirigindo, né? Ele que foi o provocador. Sim, sim, é um médico. Ele falou que veio de Alfenos e aí andando por Antão em Pouso Alegre. E deu no que deu. E na dobrou, você sabe quantas pessoas tinham? Não, não, na dobrou eu não vi, não. Eu não sei te falar, não. E é de Itajubá, né? De Itajubá, só sei falar que ela é de Itajubá, mas no total de vítima que tinha nela, eu não sabia, não sei não. E aí E aí